Olá, meus amigos! Novamente aqui no React Moraes. Hoje eu vou reagir ao humorista angolano chamado... Tenho que botar o óculos, senão não vou conseguir ver. Gilmário Vemba. Então hoje vamos reagir ao humorista Gilmário Vemba. Vamos ver se Angola, além das suas belezas naturais, além das suas belíssimas músicas, vamos ver se vocês também têm bons humoristas. Vamos lá. Eu sei que pagaram pelos gritos, mas mesmo assim... Deixa receber o grito, né? Deixa receber o grito. É bom, porque a nossa profissão tem que ter grito. A nossa profissão é a mesma coisa que atividade sexual. Se não tiver retorno, você sente que não estás a fazer nada. Então é complicado. Deixa-me apresentar. Meu nome é Gilmário Vemba. Eu sou angolano, como vocês podem notar pelo meu tom de voz, não é? Não sou de cá. Sou casado, infelizmente, não é? Para algumas pessoas que já estão aí. Sou pai de quatro crianças. E falando em casamento, deixa dizer que eu não recomendo, não recomendo. Eu acho que a cena está um bocadinho ultrapassada. Temos que rever a lei do casamento. Temos que rever porque eu acho que o casamento está num momento de ditadura. O casamento está num momento de ditadura? Caramba, eu quero ver a conclusão disso aí. Ditadura não é bom. Está provado que ditadura não é bom. Temos que entrar para um ambiente mais democrático. Você não pode casar com a pessoa e ficar lá o tempo que você quiser. Não é? Eu acho que o casamento tem que passar para um momento mais democrático. De cinco em cinco anos, vamos sentar, vamos rever, não é? Cada um apresenta novas propostas para poder ver se continuamos ou não. É um pensamento revolucionário. A cada cinco anos, senta, discute, vê se continua, renova por mais cinco ou para por ali. Acordam comigo. Eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que sim. E a outra coisa que realmente me incomoda com a cena do casamento, epá, a coisa do até que a morte nos separa tem que ser ultrapassada. Epá, primeiro é que se eu quero deixar a pessoa, não preciso querer lhe matar, não é? Deixo só. Podemos nos separar. E depois, quando inventaram até que a morte nos separa, ninguém vivia o tempo que vivo hoje. Isso é verdade. Hoje a expectativa de vida é bem alta comparada com antigamente. Verdade. Principalmente aqui na Europa, nós em Angola ainda morremos cedo, vocês não. Vocês morrem muito tarde. Desculpa, desculpa gente. Morrem cedo em Angola porque qual é a expectativa de vida em Angola? 70 anos. A Europa está lá para os 80, né? Mas quanto é a expectativa de vida de Angola? Deixe aí nos comentários. Aqui no Brasil é por volta de 78, 79 anos. Lógico, isso é uma média, né? Porque tem pessoas que morrem com 100, tem pessoas que morrem com 10, com 20, né? Mas a expectativa de vida aqui no Brasil é por volta de 79 anos. 79 a 80 anos. Eu acho sinceramente que a Europa está a ultrapassar qualquer limite da sobrevivência. Até Deus está a falar, vai vir quando? Não sei. Porque está complicado. E depois dizem, não, nós aqui em Portugal temos esperança de vida. Não, não. Não tem esperança. Esperança de vida temos nós. Porque um gajo quando acorda não sabe o dia seguinte, simplesmente. Agora, quando você já vive até 85 anos, isso não é esperança de vida. Isso é certeza. E eu confesso que estar aqui em Portugal nesse tempo deixa um bocadinho ansioso. Porque eu nunca vi tanto velho assim. Porque no meu país você chega a esperança de vida neste momento. Espera aí. Portugal tem muito velho. Portugal tem muito velho. Nossa, tem muito velho. E acho que mais para o norte de Portugal tem mais velho ainda. Aqui no Rio de Janeiro tem muito velho. em Copacabana. Copacabana. Copacabana é o bairro dos velhos. Tem muito velho em Copacabana. Está mais ou menos até 65, não é? Se viveres bem. Ser uma pessoa com algumas finanças. Porque o resto mesmo é até mais ou menos 45, já estás longe. Confirme nos comentários se isso foi uma piada. ou se isso é verdade. Expectativa de vida de quem tem dinheiro, vive bem, 65 anos. Expectativa de vida do resto da população, 45 anos. Isso é verdade ou é piada? Eu já passei de 45. Estás a ver? Já estás longe. E aqui não. Um gajo vê mesmo contas em condições. Com aquela botija do oxigênio aí passear. Eu fico de longe a olhar e gritar, meu Deus. Por que eu não desisto? Não sei, não sei. Não desiste. Ai, ai, ai. Acontece, acontece. Então, eu acho que dentro dessa relação, não é? Em que a pessoa vive até 85 anos, temos que rever o estar junto. Porque imagina, se eu caso contigo aos 30, até chegar aos 80, ainda são 50 anos a caminho. Então, durante 50 anos, acorda de manhã, é ela. À tarde, é ela. À noite, é ela. Quer dizer, e você sabe que vai lhe encontrar porque a esperança de vida é até 85, ela não vai morrer sem querer. Você sabe que ela está lá. E vai ainda os cantores românticos que vão ainda meter um amor que na vida real não existe. Não existe esse amor. O Anselmo Ralph, que é uma pessoa que eu tenho problemas direto com ele por causa da forma de cantar, faz letra que não existe na realidade. O Anselmo Ralph tem uma música que ele diz Bom dia, bebê Diz-me se dormiste bem Moça anda lá E se levanta já Pois eu preparei Um mimo pra ti Ovos mexidos Morangues e chantilly Olha, eu já ouvi muitas músicas do Anselmo Ralph por indicação de vocês, mas essa aí eu não conheço não. Vocês podem deixar o nome dessa música aqui nos comentários, pra depois eu descobrir lá qual é e ouvir. O Anselmo Ralph também viajando na maionese. Viajando na maionese aqui no Brasil é uma expressão, tá assim, tá fora da realidade, né? Agora viajando na maionese. Não tem sentido nenhum essa expressão. Vamos lá, vamos voltar aqui. Não pesis no chão Vou te levar no colo Epa, eu pergunto Eu já... Maniche Já casaste há muito tempo, estás nessa vida de relação há muito tempo, não é? Tua vida foi sempre rematar muito e com certeza já acertaste várias vezes. Alguma vez te passou pela cabeça acordar às seis da manhã? Não. Esperar a tua senhora esposa acordar e tá lá. Bom dia! Bom dia! Isso tem que ser visto. Isso tem que ser visto. Obrigado! Boa noite! 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 Boa noite他們! A cada cinco anos, a gente senta, discute a relação, vê se a gente quer renovar ou não, porque até que a morte nos separe parece muita coisa mesmo. Muito bom, muito bom. Antes de acabar, eu fui procurar qual a origem da expressão viajar na maionese. Achei aqui. A criação dessa expressão poderá ter como base o próprio significado das palavras. O verbo viajar pode ser usado como sentido de delirar ou alucinar. O substantivo, maionese, com sentido figurado, indica um conjunto de coisas misturadas. Ou seja, porque para fazer maionese você tem que misturar um monte de coisa nela. Então, indica um conjunto de coisas misturadas e confusas. Ou seja, uma miscelânea, desordem ou confusão. Então, viajar na maionese. A princípio parece que não faz o menor sentido. Tá aí a explicação da origem do viajar na maionese. Beijo e até o próximo vídeo. Diga não às drogas. Salve a língua portuguesa.